Bom pomeridio. Bom pomeridio? Você sabia que, apesar de bom pomeridio, significar boa tarde, ele não é muito utilizado na Itália? Hoje eu vou falar cinco frases que você aprende e conhece em italiano, mas que os italianos não usam tanto assim no dia a dia. E aí, vamos lá? Eu sou a Priscila, professora de italiano e criadora do método Parno, o método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em seis meses. E no vídeo de hoje, veremos cinco frases que aprendemos em italiano, mas que não são tão utilizadas no dia a dia. É importante destacar que essas frases estão corretas, não estou falando de erros, e sim que elas não são muito utilizadas. A primeira delas é... Bom pomeridio. Bom pomeridio. Mas, Pri, bom pomeridio não é boa tarde? Sim, é boa tarde, mas esse cumprimento é mais utilizado em rádios e na televisão. No dia a dia, os italianos costumam usar buongiorno até umas quatro da tarde e buonassera depois das quatro. Então, apesar de bom pomeridio ser traduzido como boa tarde, ele não é tão utilizado pelos italianos no dia a dia. Próxima frase. Vorrei una pasta per favore. Vorrei una pasta per favore. E aqui nós temos a seguinte situação. Se você for em um restaurante e disser vorrei una pasta, que é o mesmo de quero una massa, eles vão ficar um pouco confusos. Por quê? Porque qual tipo de massa você quer? Existem diversos tipos de pratos com a massa, que seria o macarrão em geral. Então, o que você deveria dizer? Você tem que especificar qual é o prato que você quer. Por exemplo, você poderia pedir Então, como você pode ver aqui, estes são alguns pratos que nós temos dentre vários outros. Então, lembre-se, você deve especificar qual é o prato que você quer. E antes de irmos para a nossa próxima frase, se você está gostando, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Se inscrever no canal é muito importante, pois assim nós vamos crescendo a nossa comunidade e essa mensagem vai chegando cada vez mais longe para outros apaixonados pela língua italiana, assim como você e eu. E a próxima frase é uma pergunta Tutto bene? Tutto bene? Que traduzimos como tudo bem. E lá eles não usam como nós utilizamos no Brasil. Aqui é mais ou menos como uma extensão do nosso oi. A gente chega para as pessoas e já fala Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Não importa muito se a gente conhece ou não. E o nosso tudo bem, como eu comentei, é uma extensão. A gente não quer realmente saber como a pessoa está. Até porque quando ela responde como ela está, realmente a gente acha um pouco estranho. Já na Itália, esse Tutto bene, ele somente vai ser utilizado com amigos e família, familiares, pessoas que eles realmente conhecem e querem realmente saber se está tudo bem. Então, esteja atento. Você pode falar Salve, Buongiorno para as pessoas que você não conhece, mas não diga Tutto bene. E agora, o próximo seria o uso das palavras Madre e Padre. Essas palavras, elas são utilizadas quando nós falamos dos nossos pais. Porém, quando nós vamos nos dirigir diretamente para eles, isto muda. Então, é comum dizer Questa é minha madre. Esta é minha mãe. Questa é meu padre. Este é o meu pai. Aqui está correto. Mas, quando estamos falando diretamente com eles, dizemos Mamá e Papá. Mamá, me pode ajudar, por favor? Então, mãe, você pode me ajudar, por favor? Papá, Cosa fará esta cera? Andemos da nona? Pai, o que você vai fazer esta noite? Vamos na casa da avó? Então, é só se lembrar. Usamos, sim, Madre e Padre quando estamos falando deles. E quando estamos falando com eles, utilizaremos Mamá e Papá. E a última frase, ela é diferente dessas quatro que a gente viu, porque ela é utilizada, mas ela tem um significado bem específico, que seria Vorrei um café, por favor. Vorrei um café, por favor. Que podemos traduzir como Gostaria de um café, por favor. E quando nós usamos esta frase, ela significa implicitamente Vorrei um Nespresso. Então, eu quero um café expresso. Então, se você utilizar esta frase, logo eles já vão entender que você está se referindo ao café expresso. Agora, se você deseja um outro tipo de café, é necessário especificar, pois na Itália nós temos inúmeros tipos de café. Então, você deve dizer qual é o tipo de café que você quer tomar. Por exemplo, Café doppio. Café doppio. Café americano. Café americano. Café macchiato. Café macchiato. Café latte. Café latte. Cappuccino. Cappuccino. E temos muitos outros tipos de café. Então, você deve dizer claramente qual café você deseja, pois se você não especificar, eles não saberão que tipo de café você quer tomar. Muito interessante, não é mesmo? E aí, qual dessas frases você costumava utilizar? Compartilhe comigo nos comentários e já deixe o seu like. E aí, o meu lego. E aí, o meu lego. Obrigado.